Infelizmente, está deixando de ser verdade aquela fala tão antiga de que contra fatos não há argumentos. Com um governo que foi eleito muito baseado em fake news, no momento de pós-verdade, é urgente e é muito necessário que a gente se posicione não apenas como políticos, mas também como cidadãos, contra essa catástrofe que está acontecendo com a maior floresta do mundo. E é por isso que lá na Câmara a gente está dando duas respostas iniciais. A primeira delas é a criação de uma comissão externa de controle e fiscalização do meio ambiente, da qual eu vou ser parte. A segunda é a criação de uma CPI das Queimadas, que está sendo puxada por membros do movimento Acredito. A petição que pede a criação da CPI das Queimadas já conta com mais de 2 milhões de assinaturas. A população brasileira sabe que as falas do presidente, que o pouco caso com o meio ambiente, trazem consequências também para o nosso desenvolvimento econômico. Diante de tudo o que está acontecendo, qual é a resposta do governo? Questionar o dado? Demitir o diretor? A proteção da floresta amazônica é vista por muitos cientistas como uma das formas mais eficazes da gente mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Esse ecossistema, que é o mais rico do mundo, absorve milhões de toneladas de carbono todos os anos. Então, minha gente, é claro que outros países se preocupam com a nossa floresta. É a maior floresta tropical. E diante disso tudo, a gente tem um governo que, outra vez, nega por meses o que está acontecendo e só agora tem coragem de dizer que sim, que a gente aumentou o desmatamento da Amazônia. Diante de tudo isso, não podemos ignorar que o Brasil é um dos países que mais mata ativistas ambientais. Somos também um país que ignora há 500 anos a luta dos povos indígenas pelos seus direitos. Enquanto isso, o último relatório da ONU mostra para a gente que a extinção de animais, hoje, um de cada oito está ameaçado, ela acontece de forma muito mais lenta nos territórios ocupados por populações indígenas. O que está em risco é a nossa economia, são as nossas exportações. A União Europeia é um dos principais destinos das produções agrícolas brasileiras. A gente está falando aqui da nossa reputação, de acordos comerciais, de uma possível entrada na OCDE. Ruralistas mais sérios já entenderam que sem preservação não tem desenvolvimento, não tem negociação, não tem exportação. E vale dizer mais uma vez, desenvolvimento sustentável não é papo de hongueiro, não é mimimi. É um conceito sério que países envolvidos em desenvolvimento já tratam e falam dele há muito tempo. Enquanto a gente deveria estar buscando outras formas, por meio de investimento em ciência e tecnologia, para tratar o nosso lixo, consumir os elementos e até recuperar o CO2 da atmosfera, um país com a maior biodiversidade do planeta literalmente está destruindo o seu futuro. Diante das falas retrógradas e também ações do ministro Ricardo Salles, a gente fica sem tempo para negociação. E entendendo que ele não vai voltar atrás, que ele não vai pedir desculpas e dar um novo direcionamento para o Ministério, pedimos e vamos lutar que ele saia do cargo e o quanto antes. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho